Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer esse pontinho aqui, que é uma gracinha, olha só, e em 3D, tá? Eu vou passar pra vocês como fazer no crochê tunisiano e depois no crochê tradicional, ok? Então, vamos lá. Bom, esse ponto, ele é múltiplo de 2. Então, aqui eu vou fazer 2, depois mais 2, mais 2, e assim por diante. Então, aqui eu vou começar fazendo o ponto básico do crochê tunisiano, tá? E eu vou seguir fazendo assim até ali o final. Para voltar, uma correntinha, e vou fazer assim, tirando de 2 em 2. Então, agora, eu vou seguir fazendo dessa forma, tá? Pegando um palito e puxando uma laçadinha. Pego um palito e puxo uma laçadinha. Então, aqui no final, eu puxo uma laçadinha, e aqui no último, eu pego na última correntinha, aqui, as 2 laçadinhas, e tiro 1 ponto, tá? Então, aqui, eu vou fazer 1 correntinha, e aqui eu vou puxar 2 laçadinhas, ok? Então, aqui eu já tenho 2 pontos. Então, agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada, e tiro 2, 1 vez, e tiro 2, 2 vezes. Agora, eu vou repetir novamente. 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada, tiro 2, 1 vez, tiro 2, 2 vezes. Agora, é só repetir. 3 correntinhas, tiro 2, 1 vez, tiro 2, 2 vezes, ok? E vai ficar assim, ó, tá? Então, agora, eu vou voltar à primeira carreira, tá? O ponto básico do crochê tunisiano. Então, aqui, eu já tenho 1 ponto, venho aqui no ponto seguinte, e pego o palito, e puxo 1 laçadinha, ok? Então, agora, eu vou pôr essas correntinhas para frente, assim, tá? E aqui, eu vou pegar o palito, aqui, ó, tá? E puxo 1 laçadinha. Aqui no seguinte, puxo 1 laçadinha. Agora, eu vou repetir novamente. Eu ponho essa correntinha para frente, pego o palito, e puxo 1 laçadinha. Aqui no seguinte, puxo 1 laçadinha. Então, novamente, ó, ponho a correntinha para frente, e pego o palito. Puxo 1 laçadinha, e aqui no seguinte, também, puxo 1 laçadinha. Então, novamente, ó, ponho as correntinhas para frente, tá? E o palito tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Então, aqui, eu pego o palito, e puxo a laçadinha. E vou colocando as correntinhas todas para frente, ok? Então, é só seguir fazendo assim até o final. Então, sempre que eu for voltar, eu faço a correntinha e tiro de 2 em 2, ok? Então, aqui, é só repetir a segunda carreira, tá? Então, eu voltei até aqui, e puxei as laçadinhas. Estou fazendo a segunda carreira, tá? Então, aqui eu tiro 1, tiro 2. Então, aqui eu tenho 2 pontos. Aqui, a correntinha, e essa laçadinha, tá? Então, agora é só repetir. 3 correntinhas, e aqui eu tiro 2, uma vez, 2, duas vezes. 1, 2, 3 correntinhas, tiro 2, e tiro 2. 1, 2, 3 correntinhas, tiro 2, e tiro 2. 1, 2, 3 correntinhas, tiro 2, e tiro 2. Sempre fazendo essa repetição. Então, aqui eu fiz no crochê tunisiano. Agora, eu vou fazer no crochê tradicional. Então, eu vou começar pelo avesso, tá? Então, aqui, eu faço 1 correntinha, e vou virar. Então, eu vou começar por aqui. Então, aqui no primeiro ponto, tá? Eu vou fazer 1 ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, e aqui eu vou repetir. 1 ponto baixo, e aqui no seguinte, 1 ponto baixo, ok? E fazendo desta forma. Quando vocês forem fazer no crochê tradicional, vocês fazem um múltiplo de 2 mais 1, tá? Então, aqui, eu faço 1 correntinha. Então, aqui eu vou começar fazendo ponto baixo, ok? Então, aqui eu tenho que fazer 3. Se você fizer um múltiplo de 2 mais 1, vai dar certinho. Vai ficar 2 aqui, 2 lá no final também, tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu passo aqui a correntinha pra frente, e faço o ponto baixo, tá? Só que uma dica. Aqui, você pode colocar 1 correntinha a mais. Ao invés de 3, você coloca 4, tá? Então, aqui, ó. Ponto baixo, e aqui no ponto baixo seguinte, eu faço o ponto baixo. E puxo a correntinha para frente, tá? E eu vou seguir fazendo assim até ali o final, tá? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como vai ficar, ó. Vai ficar a mesma coisa, só que o ponto diferente, ok? Então, olha só como ele fica bem fofinho. Muito, muito bonitinho. Uma gracinha. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha, e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.